E aí, tropa dos cria, tropa que mais cresce no YouTube, tropa boladona, tamo junto, tudo bem com tu, mano? Tudo bem com tu, mano? Como é que tu tá, mano? Espero que você esteja bem, tá ligado? Bora reagir, analisar aí. Falcone, meu parceiro Falcone Wrecked, tá ligado? Baby Don't Dream, Baby Don't Dream, acho que é Baby Não Sonha, tá ligado? Produção do Hong Kong Chon Jung Chon, tá ligado, mano? Bagulho doido, os caras tem um nome muito esquisito E eu nunca vou me acostumar que assim é bagulho, tá ligado? Não sei falar inglês e o bagulho é doido Bora reagir esse bagulho aí, bora ver como é que tá agora, papai Sábado Fala pra você, tropa, já gostei desse comecinho aí, tá ligado? Ambientação, show de bola, já tô gostando, já tô curtindo da ambientação, tá ligado? Essa harmonização aí com essa bandolim, parece ser um bandolim, tá ligado? Sintetizador, é aquele estilão, o bagulho tá maneirinho, já gostei do tipo, amo Da ambiência da parada, bora ver como é que tá Não entendi nada Sim Sintetizador, é aquele que tá ligado? Sim Sim Tô aparecendo, eu não vou negar Eu não vou negar Em cima da mesa Paco de nota, cortando uma noite, ela quer gastar E ela quer gastar Balança essa bunda em cima de mim Gasta energia, pode matar Eu prometo te trazer apenas flores Mas se quiser pode relaxar Te trouxe sativa, indica Jack pra barolar É água de bandida Vem Barbie, não posso me apaixonar Se faz de difícil perder a postura É ranho de um jeito que eu fico e parco Rei do sussurro, Falcone Tá mandando ver na cantorinha, Falcone Vamo junto, meu rei Gostei do clipezinho, hein? Tudo slow nessa live-slam Descoço balançou com rebolar Mexendo esse corpo automático Me beija bem lento é mais prático Eu tô nessa wave ou no article Então corta essa cena, eu sou censurado No baby, don't dream Bebe na garrafa, purplejack Folha do dry Don't dream for real Na sua cama Durma e pedindo mais Yeah, oh, oh E ela vai dançar na bunda Perdi nesse tamanho Calma, quero me encontrar Quero me encontrar E ela vai dançar na bunda Perdi nesse tamanho Calma, quero me encontrar Vou jogar essa bunda na wave Que cê balança, só te orque na cara Estafara, rebalança mais uma vez Vou te dar banho de luxo Jogar na tua cara na cama Tu teve talvez Fez o estrago que tinha Atrasando chapada Vermelha do que minha ex Gosto teu corpo, teu cérebro subindo Mas tudo que tu quer Eu tento proporcionar Em cima de mim Safadão, né? Comparou com a ex Dá bem que a mina não reparou Caraca, mano É metade do vídeo já, tropa Foi mal, tropa Puts, eu sou muito lerdo Calma aí Agora ficou melhor a imagem, né? Foi mal, tropa Eu vou te dar banho de novo Eu vou te dar banho de novo Eu vou te dar banho de novo Trova capuz, fica em cima A bola não para Só perde mais Sobe por cima Eu sei que só sonha um gato Eu não quero mais Me mata na wave Que eu quero essa vibe The last night Bebendo jeans Tá maluco Na cama, te juro Ela perde mais Trova capuz E rebola por cima A gata não perde mais Sobe por cima Eu sei que só sonha um gato Eu não quero mais Me mata na wave Que eu quero essa vibe Eu paro Hum, tava sonhando Parabéns Qual o jeito você tem mais alguma coisa, mano? Caramba Continua Se eu ligar, continua Acabou mesmo Parabéns, Falcão Olha aí, gostei do final Tá ligado? Gostei Não entendi essa parte Quer dizer, não entendi nada Mas gostei desse final aí Tá ligado, mano? Tá criativo pra caramba Já apareceu ali o mano Mandara, tá ligado? Então quer dizer que agora A próxima já é um feat, né? A continuação dessa Lança pra nós, papai Ferra! Tchau Tchau